Rapaziada, estamos reunidos aqui novamente com o grassejo de sub de Michael X. Obrigado Michael X aí pelo sub, né? Dez meses com nós. Atira na primeira? Pô, é perigoso, hein? Igor Mercês também chegou, rapaziada, em peso aí agora. É a festa rolando, mano. Ó, e os caras ali aludem, você sabe jogar Roblox? Tem vídeos de Roblox no canal, mano, é, e vai ter, mas depois também vamos fazer umas paradinhas lá, mano. Mas, pô, tá bonito esse banheiro aqui, mano? Né? Geralmente, geralmente é uma cor mais vazia. Pegarem, já subiram no hype trem, o que faz, né, o hype da sorte e todo mundo vai pegar o que quer aqui agora, hein, mano? Inclusive eu, né, que eu tô querendo gastar umas geminhas aqui, mas não muito, né? Pelo amor de Deus. Eita, que teve mais ainda, de caras. Obrigado pelo sub gift. Lucius, aqui é o altar de sub agora aí também, hein? Firmeza? Achei bonito aqui, uns negócio brilhoso aqui atrás, né? Né? Geralmente, ó, ó, como é que é vazio lá atrás? Ele tem, né, um bagulho bolado, que maneiro, mano. Enfim, bannerzinho do cavé, vou invocar o meu, mas antes, eu vou ver na estratégia aqui, né? Antes tem a rapaziada aqui, pô, porque quando chega o banner no game e a gente tá em live, e a gente sempre tá, pô, às vezes atrasa, mas estamos, né? A gente assiste a invocação da rapaziada, começando pelos subs que ficam aqui, e quem quiser invocar e até não for sub, tem a sala aqui também, ó. Sumam uns da live aqui no Genshin, tá? Aí é só juntar lá, se estiver transmitindo a tela, e dá-lhe. Firmeza? Aqui temos Grips e Lucas Lila. Então vamos ver, cadê, cadê, cadê? Ó, ó o Grips, ó o Grips, mané. Calma aí, calma aí que eu vou ler aí, Grips. Calma. Foi, tamo lá agora. Sonho pra hoje é pegar o máximo de quem, se esquider pelo menos um, certeza, mano? Caverro, eu ver, censurou o próprio nome do boneco. Tô no 3, com 50, não sei se Bazu vem, mas se brilhar, prefiro C1 da Derria. Que isso, mano, os caras tão nervosos, né? Caramba, não, é porque você gosta da Derria, né? De zoeira, né? Entendi, entendi. Então Grips e Suína no invocamento, hein? Vamos ver, pô. Ah, já era, a gente só pega só, pô, deixa pra tomar no outro dia. Mas, né, se não tiver na conta, é aí que não tem café, pô. Tem que rolar um cafezinho ou outro. Não, vê se não vai ter aí, ó. Queria Kenda-se, toma então aí, Kenda-se aí na cara aí, mané. Pô, como é que faz isso aí de querer o boneco? É só digitar o nome ali no chat que vai? Pô, então eu vou digitar lá, vou mandar mensagem pra geral, né, mano? Botar lá aqui, ah, quero café. É, será que café funciona com a Nilou? Funciona, pô. Só não funcionaria se ele não fosse nem dentro, nem água. Olha quem veio aí. Mita, pô. Fichal, God, God. Veio um combo ali já, né? Tem vídeo no canal da lendária Fichal Física com 160 de velocidade de ataque. 160%. Ah, nervosa, hein? Ah, nervosa. Vem com nós. Os caras tão pegando tudo, mano. Até mica. Do nada, né? Às vezes a gente esquece que o boneco vai pro banner depois, né? Maluquice, hein? Funciona, né? E Fischer mandou uma mensagem, né? E pegou a Fichal ali. Aí, queria Kenda-se, hein? Né? Era o quê? 50 tiros, né? Falou que tava no histórico 3. Aham, aham. E agora mais? Tem mais esse e acho que mais 10 depois, mano. Tem mais 10 depois desse, hein? Eu não sei, mas prevejo o brilho amarelo ali com arco-írio na bordinha, hein? Tá ligado? Borda recheada de arco-írio? Borda de arco-írio é complicado, né? 10 tirinhos pra ver se pegava o café. Veio duas Kenda. Se fechou o jogo. Ah, mas tá com a chance aumentada, mano. Ó, ó, ó. Ó, ó o perigo de brincar. Não, tá, tá suave, tá suave, mano. Tá suave. Mas eu quis dizer brilho dourado, por causa que esse boneco aí é tão gode quanto 5 estrelas. Entendeu? Por isso, pô. Fica aí anotado já, né? Pra próxima. Tá? Nunca desconfio do pressentimento, pô. Sempre tá vindo a paradinha. Tá bom, pegou o Kavé, pegou tudo e, né? Só queria as 4 estrelas, né? Deu bom, né? Né? Acho que deu bom, pô. Olha lá. Veio o Kavé, um monte de Kenda-se. Né? Show de bola, pô. Guardar agora pra rerum. De quem, mano? Do Al-Haitan. Aí faz bem, hein? Aí faz bem demais, Gripe. Cadê? LucasZilla tava aqui, hein? Era LucasZilla, né? Mas tá me assistindo? Ih, caramba. Tô vendo a live da live. Cadê LucasZilla? Ah, tá lá. Tá preparado, tá preparado. Bora ver. Kikizinha então, mano. No esquema, né? Pelo menos não veio de look. Que isso, pô. Isso é coisa que se deseja pros amigos aí, mano. Rutal me pegou. Aqui, ó. Tem que ajeitar ali, inclusive. Rutal me pegou. Trancou? Trancou a Kiki ali? Cadê? Pronto. O outro lá tava sem, né? Rutal me pegou. Pô, tem que mostrar o estilo da galera também, né? Caraca, mano. Aí, ó. Pronto. Menorzinho, né? Aí vocês conseguem ver. O estilo da rapaziada. Sempre esqueço as coisas ali em cima. Porque eu vejo, né? A galera não. Caramba, mano. E agora? 500 gemas e um sonho. Eu não vi quantos tiros tinha, não, mano. Tinha bastante? Mas o Ayato, Shogun e Kazurra. Tá bom? Pô, se tem Kazurra, tem Shogun. Não tem como dar errado, não, pô. Tá? Mas tá bacana. Tá bacana isso aí, mano. Vai fazer o quê? Sementes? Essa história com a Shogun? É. É bom, é bom, é bom. É bom, né? É bom botar ela de proficiência aí, mas... Né? Porque o Ayato e ela ficam disputando, né? Quem joga, jogando. Kimianlu. Quem que veio aí? Já veio? Perdi? Opa, Kendase. Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? E aí, Serka? Como é que tá, mano? 91 tirinho pro Bazura. É ele, pô. Muito burguês. Que isso, sabe? É porque tinha 90, pô. Mas não tinha gema. Converteu tudo que tinha, pô. Se eu converter o meu, quanto é que fica, mano? 30k de gema. Fala quanto tinha pra nós aí, mano. Showgum agricultor, entende? Plantadora e coletadora, né? Olha o combo Fischl Big Mac que veio, hein? Inclusive, aqui tem um lugarzinho que vende um hotdog. Um x-tudinho. Maneiro, mano, né? Hotdog lá, pô, 10. Tem até um vegano lá, maneiro também, mano, né? Dog vegetariano. E tem um x-tudão. Tem um big tudo também. X-big. É, aqui tem um arrumão com preço bacana. Olha o homem aí, pô. Magulho quadrado, né? É que ele gosta desses negócios aí, né? De autocad. É com ele mesmo. Cortador de grama. 16k dá 100 tiros. 32k dá 200k. Olha aí, aí sim, pô. 137k mais ou menos. Os 30 mil? Tô com 30k, 31k. E agora? 16k dá 32k, dá 200k. Tá lá, né? Tá indo. Tá com 31k. 31 e pouquinho, eu acho. Salve, Rodrigo Neves. Chogão, agricultor é boa, né? Tu não conta. Não, tô querendo contar, pô. Que? Esse espadão aí, mano. Que bane de arma é esse? 40k. Tem 40 bala, hein? Tem 40 bala, hein? Olha o brilho que veio. Aí foi o primeiro da noite, mano. Já prepara. Já prepara, mano. Pô, não tem um negócio aqui pra fingir que é. Né? Vai o da mão mesmo. Ih, tá invertido agora, né? Ih, tem que ser pra lá, ó. Ih, caraca. Pra cima. Prepara. Prepara. É ele. É ele, né? É ele. Saiu. Tá lá, mano. Fala pra tu que eu tenho uma opinião. Também, ó. Pegou o banner todo, mano. Ainda sobrou espaço ali no time ainda, hein? Tá ligado, né? Quero essa sorte pra mim agora aí, hein? Tamo junto aí, Lucão. É isso. Como é que eu saio daquilo? Tô preso também. Ó, capa bonita isso aí. Clica, deixa o like lá, mano. É... Bru tá aqui. Bru, né? Bru. Acho que eu vi antes ali. Tá falando com a rapaziada na mesa ali pra ver se vem, né? Vai dar bom isso aí, mano? Sabe o que? Encontro das escolas do Harry Potter? Vamos ver. Vamos ver o que que acontece, então. Tô levando fé, hein? Pô. Ai, meu Deus do céu. Segura que essa música traz o hype. Não? Traz, pô. E beleza, pô. Consegui pegar. Total 16 rugidos na conta. Aí é bom, hein? Vai tirar a sonha arconte agora? Meu amigo, já pegou o homem. O homem da maleta dourada, hein? Quer mais alguma coisa? Pô, quero pegar as constelações negócio lá, hein? Ficaria bacaninha, mano. Nem ia reclamar, não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que beleza. Porque King teria que virar aquela estátua do Hashirama de tanto rugido com a rap. Peguei algumas também, depois que já fechei o 5, né? Demorei a ter. Depois que fechei o 5, refina o 5, aí vem um monte. Olha o brabo aí, mano, né? Pô, vou invocar na minha aqui rapidinho logo, hein? Né? O negócio tá macrado ali, pô. Ah, você quer pegar ele sem pegar o 5-estrela? Pô, pior que não, pô. Acho que o Baizu vai vir ali uma hora ou outra. Mas, né? Tem que ver quantos cavézinhos. Cavézinho vem. A Kendas, se eu não me engano, a minha não é C6, né? Longe disso. E a Fischl, aí sim. Aí temos uma C12 ali, né? Aí que é o perigo que eu não quero ver. Olha o douradinho aí, mais um, hein? Bora, bora. 100% de aproveitamento é o que eu quero ver hoje, rapaziada. Todo mundo se dando bem, filho. Tá? Vem, 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 vem. Que isso, Bruno? Tá desejando mal dos outros aí, pô? Aí, ó. Pode vir, pode vir. Vem que estamos te esperando. Vem pra casa, que a casa é sua. Tá tudo arrumadinho já. Eita! O Low Banner, né? Tá aí, pô. Histórico? Que histórico. Vai mostrar de antes, porque ele não atualiza, né? Tempo real. O que passou é de graça. Ih, o que aconteceu ali? Ai, meu Deus. O que vai nos mostrar? Teve um Mika lá, né? Então tentou pegar, né? Shen He, hein? Lá no 11. Ou seja, era o 50 e 50. Mas, foi um pouquinho cedo ali que veio, não? É isso, é isso. Enfim, vamos tirar agora a musiquita. Voltar pra nós aí, pô. Caraca, mano. É isso. Completando a coleção de 5 estrelas que tem no game, né? Tá certo, tá certo, pô. Eu que não posso brincar disso. Caraca, tá muito macrado esse KV, mano. Eu vou invocar na minha antes que suma esse macro aí, velho. Vai fazer falta, mano. Vixe, eu virou o novo Reis, ó. Correco ainda. Nem brinca maluco. Correco, Henrique. Que papo é esse? Eu tô invocando ainda não. Ferra do coração das cartas. Precisamos. Ai, caramba. tacar uma dessas aqui, então. Meu amigo. Ô, ô, aí, ó. Com 20 tiros, pô. Olha aí, ó. 20 tirinhos, mané. 20 tirinhos. Digitou no chat ainda, ó. Que isso, hein? Veio de graça. Quem andasse aí pra combar com sua derrida nova. Né? E agora segura aí, ó. Que beleza, pô. Que beleza. Aqui, ó. Achei. Acho que é essa aqui, mano. Dá pra tocar aqui tudo aqui, então, mano. Muito alto, será? Será? Uma aumentadinha. Vamos ver depois se dá pra mexer mais. Vou abrir outro negócio ali. Pronto, agora temos o sol, hein? Caraca, mano. Pô, vale até um atrasado mesmo, né? É fogos, é tiro. É tiro, é fogos, pô. Caramba, mano. 20 tirão já veio, né? Tá querendo mais o que aí, a Bru aí, mano? Vem mais, vem mais. Aí, ó. Kendo ainda tá aceitando, né? Acabou? Fui pegar mais, hein? Ih, rapaziada. Calma aí, pô. Meu Deus. Que isso, pô? Que KVC6, mesmo. Tá indo atrás do homem mesmo. Tá indo ver que projeto arquitetônico ele consegue fazer. Pô, aí viu que tava na sorte e continuou, né? Então tá bom, pô. Então tá bom. Viciado em café. Tem um nome aí pra isso aí, entendeu? Pegou tudo o que queria e custou tudo o que tinha. Pô, esse aí é um... Uma alternativa boa, né? É uma possibilidade boa, pô. Porque geralmente o que acontece no Genshin é você não pegar nada que eu queria e custar tudo. Pegando tudo, tá bom, pô. Ó, 600. 500 agora, hein? Rosteou de novo, hein? Meu nome não roubou o Jonetta. E aí, adicionou nós lá? Na hora que a gente jogar, tamo lá chamando a galera, pô. Ih, agora é só azulzinho, né? 3, 7, 7. Mais um. Continua no azul. Será que tem outro brilho? É o último agora. Olha ele. Olha ele, azul. Espadinha. Acabou, acabou? Acabou? Acabou, fechou? Acabou, fechou, hein? Tá lá. Caraca, zerou o banner. Quanto que ficou esse KV aí? 5? 4? É, derria, pô. Nem sei, né? Mostra aí, mostra aí, rapidão. Deixa eu ver. Ali tem 3, né? Então tá C3 mesmo, né? Olha. Pô, parecia que veio 15 KV, mano. Ih, acho que a Rui roubou uns dois de você aí, hein, bro? Cuidado, cuidado com isso. Tá bom, tá visto aí também. Tá top, tá top, hein? E agora o Johan. Tamo te vendo aí, Johan. Deixa eu ver. É, 50 e 50, tirou na Shenhei porque queria o Mika. Ih, ela veio. Hum, pit 20, algumas gemas. Era pegar o Baizu ainda. Chegou o dia de pegar a Baizu sem muita confiança, mas com esperança. É isso, hein? Tô no 50 e 50 e também quero o KV. Tá bom. É você que vai ser abençoado, então, com 15 KVzinho. Que lugar é esse que você tá aí? Ah, onde é que ele tá? Foi nas profundezas mesmo, pô. Foi buscar a gema. Ô, 11K, hein? 11K é mais 7 ali, hein? Que dá uns mil também, né? 12 mil gemas, filho. Tá ligado? KV Imortal é real. Dia hoje foi bom pra minha conta. É, rapaz. Você pagou alguma coisa pra eles lá? Como é que é isso? E aí, Apis? Algum tipo de configuração de cor? Se alguém ficar menos colorido, acho que melhor pra jogar. Foi exatamente por isso, mano. Eu desliguei o Bloom e... Claro, o meu tá tudo no alto, mas tem duas configurações ali que depois eu tenho que dar uma olhada. Eu botei no médio. Show? Que aí ele fica menos explosão de cor na tela, né? Só que eu sinto que ele fica muito clarinho. Aí eu fui lá e diminui um pouquinho o brilho. Aí eu achei um negócio bom. Pegou o KVzinho, hein? Fechaste? Fechaste? Fechaste nada. Quem for transmitir tela, mano, só cuidado, ó. Que acho que o padrão do Discord é mandar mais de 1080, ó. Tá em 1040p ali de 60 frames. Aí se, né, der uma engasgada, é por causa disso. Discord manda muito alto. Aqui tá rolando, ó. Tá fluindo. 1440 é... 4K não, né? Acho que é 2K, né? 2K, né? Rosquinha boa pro Brasil serve também. Olha ela aí, Rosarita, pô. Existe. Ainda existe, né? Vou tentar mudar no meu. Show de bola. Daqui a pouco eu mostro aqui como é que tá. Tô na tela dos outros aqui, né? Daqui a pouco eu vejo lá no meu também. Mas eu achei, porque a gente fazia muito abismo, principalmente. Aí fica usando esse time de estourar semente. É muita coisa piscando, é muito negócio. E a gente ficava fazendo análise aí de, sei lá, 6 horas só de abismo direto, né? De uma conta pra outra. E, pô, fazia mal pras vistas, mano. Aí, mexia nisso aí tudo pra tentar dar uma amenizada. Tá maluco. Tá maluco. Porque às vezes fica meio opaco, né? No vídeo lá do Baizu. Eu, inclusive, guia do Baizu tá no canal, né, rapaziada? Fica amassou o vídeo. Ó, duas. Duas que ainda assim, ó. Mais 10 zonas. E agora roxo ainda. E só veio a amiz, corvos e armas. Arriscar o garantido... Sem café pra mim. Pô, vão perder o cafezinho, mano? E amanhã? Vão tomar o quê de manhã? Com aquele pãozinho na chapa? Agora. Juramento. Daí fui mexendo lá. O quê? Configuração, né? Ó. Eita! Veio o outro, rapaziada. Hoje o negócio tá bom, hein? Quando dá errado, dá bom depois, né? Porque pegou ele em 20, né? Quem pegou a derria. Tá maluco? Pra cá, pra cá. Saiu do pulso aqui da frente do dedo, mano. Pegadão. Ainda pegou um arco god ainda, hein? Aí, mano. É 50 e 50, né? Deu bom demais. Pegou cavé, pegou bazoo, foi tudo, pô. Topzera, hein? É isso, Johan. Deu bom, deu bom, deu bom. Era tu que tinha, né? Então, fechamos aqui, rapaziada. Sobrou o quê? Tem aqui embaixo, ó. G.I. Summons. Mas quem tava aqui era o Johan, né? Que acabou de subir, né? Achou lá o caminho da cal, né? A galera tá jogando outras paradas ali. Então, vamos pro meu? Porque a galera ali deu bom. Agora eu quero pegar esse rastro de sorte, né? Bora pro meu também, bora pro meu.